A primeira coisa para você conquistar uma pessoa é simplesmente você fazer o quê? Abrir um sorriso. Primeiro, porque você envia comandos para o seu cérebro e que muda o seu estado, já gera em você coisas diferentes. E essa mudança no seu estado, você aplicando o sorriso com as pessoas, você mostra para a pessoa o quê? Um sentimento. Principalmente um sentimento de quê? Felicidade. Que alegria estar com você. Para mim é muito bom estar com você. A gente pega o exemplo do cachorro, por exemplo. O cachorro, como é que ele faz? Quando ele chega para você, ele vem todo abanando o rabo, se mexendo, todo feliz. E o abanar o rabo é o correspondente igual ao sorriso. E aquilo faz com que você, pelo pior estado que você esteja, de repente, de um dia ruim, um dia cansado, já faz com que você se desarme daquilo e entenda o quê? Eu sou a pessoa mais importante. Então, aquilo já gera em você uma sensação de conexão, de amor com essa pessoa ou com esse ser, no caso do cachorro. Show. E esse foi um excelente exemplo, porque o cachorro, ele mostra, você é a pessoa mais importante que eu tenho. É isso que você tem que mostrar para as pessoas. No primeiro contato, você não precisa necessariamente conhecer. Mas quando você for cumprimentar uma pessoa, ver uma pessoa pela primeira vez, você passa esse sentimento de que você é importante para mim com um sorriso.